Cristo Jesus é o Senhor, isso temos proclamado ao longo de quase um século nesta igreja e com grande ênfase acerca da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, temos falado de quinta-feira até esta noite, hoje logo cedo às seis horas da manhã, como naquele domingo especial, em que as mulheres buscando o corpo de Jesus para honrar no sepulcro, nada encontraram, nessa manhã nós celebramos aquele que não ficou com seu corpo morto no sepulcro, porque venceu a morte, dissemos aqui hoje pela manhã que a morte morreu, porque Cristo ressuscitou vencendo-a, e que coisa extraordinária irmãos, experimentamos no culto pela manhã, seguido do café e os irmãos são muito obedientes, eu instruí os irmãos a que comessem sem reservas e os irmãos obedeceram, fico muito feliz por saber que os irmãos não são rebeldes, nessa noite com muita alegria, celebramos o Cristo vivo e continuamos falando da sua ressurreição, com irmãos tão amados, que sob a liderança do nosso ministro de música, se prepararam para servir ao Senhor e convidar a congregação a exaltá-lo com os cânticos dessa noite, com os demais irmãos, a irmã Juséia, o pastor Luciano e todos aqueles que estão reunidos estão aqui para dizer a você, Jesus ressuscitou, creia nele, tudo para nós, é diferente se cremos que Jesus ressuscitou, se não houvesse ressurreição, estaríamos desolados, desesperançados, entristecidos, abatidos, cabisbaixos, graças a Deus, Cristo ressuscitou, vamos juntos meditar na palavra dele, eu convido você e desde já dou as boas-vindas a você que está conosco, há muitos irmãos da Primeira Igreja Batista em Divinópolis aqui hoje à noite e eu quero dizer que é uma alegria estar com os irmãos e junto com os irmãos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, há uma dentre tantas outras pessoas cuja vida foi transformada pelo Cristo ressurreto, a notícia de que Cristo ressuscitou de fato dividiu a história de vida desse homem conhecido como Pedro, Simão e eu quero então convidar você a entender quem ele era antes da ressurreição de Jesus e quem ele se tornou após a ressurreição do Senhor Jesus, então faremos assim, leremos Lucas capítulo 22, versos 54 a 62 e em seguida João 21, 14 a 17, vamos ler em pé a palavra do Senhor? Lucas 22, 54 a 62, na sequência João 21, 14 a 17, diz-nos assim a palavra do Senhor, então prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entrementes uma criada vendo-o assentado perto do fogo fitando-o disse, este também estava com ele, mas Pedro negava dizendo, mulher não conheço, pouco depois vendo outro disse, também tu és dos tais, Pedro porém protestava, homem não sou, e tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo, também este, verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu, mas Pedro insistiu, insistia, homem, não compreendo o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo, então Pedro saindo dali, chorou amargamente, e já era esta, a terceira vez, que Jesus se manifestava aos discípulos, é o que nos diz, João 21, versículo 14, e já era esta, a terceira vez, que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? e respondeu-lhe, senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, meus irmãos, podem assentar, ao final, Jesus ainda disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, o apóstolo conhecido, por sua impulsividade, experimentou crescimento extraordinário, porque seguiu a Jesus, mas irmãos, mudanças profundas, chegaram-se a Pedro, depois do grande evento da ressurreição, eu não nego que Pedro já era discípulo de Jesus, claro que ele era, contado entre os membros do colegiado apostólico, mas após a ressurreição de Jesus, a palavra de Deus desenha um novo Pedro, que é apresentado a história da fé, do surgimento da igreja de Cristo. dois tipos de discípulos, há um discípulo anterior à ressurreição, e há um discípulo que ressurge, que renasce, que é recomposto, depois que conhece o Salvador vivo e vencedor sobre a morte. Pedro sabia quem era Jesus, mas ele não sabia ao certo tudo o que ele poderia ser nas mãos do Senhor Jesus. Ele já havia jurado extrema fidelidade a Cristo, mas ainda assim negou o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra de Deus não apresenta as dificuldades de Pedro para, ao final, concluir que ele foi destruído por isso, mas para concluir que Deus, em sua graça, o reconstruiu, o refez. Olhe para Pedro, e talvez você, ao longo da vida cristã, meditando nos altos e baixos que experimentou, identifique-se com ele, veja quem era Pedro. Pedro é aquele homem que no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versos 31 a 35, apresenta-se cheio de certezas a ponto de retrucar Jesus, que o alertara acerca da possibilidade de queda. Mateus 26, versos 31, Jesus lhes disse, Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, Deus, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja o que nos diz Lucas, no capítulo 22, que lemos, os versos 33 e 34. Depois de Jesus ter dito, Simão Pedro, Satanás, reclamou a sua vida para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois quando te converteres, fortalecerás os teus irmãos. Então Pedro, no verso 33, diz, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Vejam o verso 34, Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes, três vezes, negarás que me conheces, antes que o galo cante. É esse Pedro, meus irmãos, que é apresentado pela palavra de Deus em dois momentos. No momento anterior e no momento posterior à ressurreição, que é para nós motivo de entusiasmo, porque eu e você, por vezes, nos parecemos com Pedro, apresentado pela palavra de Deus, instantes anteriores à sua prisão justa, à sua crucificação cruel, à sua morte profetizada na palavra de Deus, e à sua ressurreição gloriosa. Às vezes, nos parecemos com Ele. Eu sou cristão e nunca abandonarei a fé. Eu nunca negarei o meu Salvador. Eu nunca trocarei o meu Cristo pelas moedas de prata que o homem possa me ofertar. Mas, às vezes, negamos o Senhor e algumas destas vezes se constituem negações sem palavras, com escolhas, com atos, com posturas. Às vezes, graças a Deus, nos parecemos com esse Pedro do Cristo ressurreto que o encontrou. O Pedro fortalecido, o Pedro crente disposto a servir. Olhamos para Pedro, meus irmãos, e aprendemos com as respostas três anteriores à ressurreição e três respostas posteriores à ressurreição. Nós precisamos aprender com esse homem, esse homem de Deus. O primeiro dos Pedros, eu peço licença para chamar de seguidor imaturo. Eu não nego que ele era o seguidor de Jesus. Eu não riscarei Pedro do grupo dos discípulos de Jesus, mas eu quero chamá-lo de imaturo. O adjetivo que encontrei é esse. Eu não estou dizendo que ele é incrédulo. Eu não estou dizendo que ele é maldoso. Eu não estou dizendo que Pedro é mentiroso. Eu estou dizendo que Pedro é apresentado nas Escrituras como homem imaturo. Ele já havia testemunhado do poder e da verdade que há em Cristo tanto que ele esteve com Jesus Cristo até mesmo naquele momento em que foi levado à prisão. Era discípulo de Jesus. Mas parece, irmãos, que Pedro ainda não havia se aproximado de Cristo o quanto poderia e o quanto deveria. Me parece que ele estava um tanto distante de Jesus, tanto que conseguiu fugir da presença de Jesus quando teve a oportunidade de provar que a sua confissão era verdadeira, que estaria disposto a ir com Cristo à prisão ou à morte. Pedro, meus irmãos, ainda era imaturo. As três respostas que Pedro dá, dizendo não conheço, não sou um destes que seguem a Jesus e apresentam certas verdades acerca do coração de Pedro. A primeira é que Pedro temeu o julgamento dos homens. Olhem mais uma vez para Lucas no capítulo 22, lá no verso 55, diz a palavra de Deus que estava Pedro na casa do sumo sacerdote na qual Jesus estava e estava preso, acenderam um fogo no meio do pátio e ali estavam todos reunidos, especialmente aqueles que não reconheciam Jesus como Senhor e Mestre. Pedro temeu o julgamento dessas pessoas? Uma criada, verso 56, que estava por perto, disse, esse homem eu conheço, esse homem estava com esse Jesus. Mas Pedro dizia, mulher, eu não o conheço. Pedro, meus irmãos, negou a Jesus certamente porque temeu o julgamento dos homens. Certamente temeu que seria julgado condenável. Pedro, em sua imaturidade, também cedeu aos impulsos da carne. No verso 58, a palavra do Senhor diz que mais alguém disse, tu és dos tais. Pedro pensou, não, eu não posso admitir que sou um dos seguidores de Jesus num momento como esse. que destino eu terei? Que status eu terei a partir de agora? Eu serei um perseguido? A carne, meus irmãos, falou tão fortemente a Pedro que ele mentiu e ao olhar para o texto bíblico, irmãos, eu quis entender o que a palavra de Deus quer dizer com esse protesto. Pedro, porém, protestava. A palavra na língua original é katana tematizou. Você sabe qual é a tradução e você não precisa saber, eu preciso? A tradução, irmãos, literal é eu me amaldiçoo se eu sou um desses homens. Pedro, irmãos, disse, eu desejo que algo muito mal me aconteça se eu não estiver dizendo a verdade, eu juro, eu protesto solenemente homem, que eu não sou um desses. E é importante, irmãos, mencionar o texto original porque, claro, esse texto foi traduzido para a língua portuguesa. E me parece, irmãos, que dizer que Pedro protestou a nós pode soar como um reclame que atingiu mais o outro do que a Pedro. Mas não é isso que o texto bíblico quer dizer. Pedro está dizendo, eu estou disposto a sofrer debaixo da mão de Deus. Se é verdade que eu sou um deles, eu não sou mais. Talvez Pedro estivesse racionalizando a questão e dizendo, acabou tudo mesmo, eu já não sou mais um deles, então eu não estou mentindo. Homem, eu juro que algo de terrível me aconteça se é verdade que eu sou um destes, eu não sou mais. Terceiro lugar, meus irmãos, esse Pedro que ainda não havia conhecido o Cristo ressurreto, esqueceu-se das promessas do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez alguém insistiu dizendo, Pedro, você homem, verdadeiramente, verso 59, estava com ele, você tem jeito de galileu, você fala como galileu, você se veste como galileu, nós sabemos que você é galileu, e então, Pedro diz, não compreendo o que dizes, verso 60, voltando-se, o Senhor olhou para Pedro, e vocês podem imaginar o que significa num momento como esse, depois de três vezes ter negado o Senhor Jesus Cristo, olhar para Jesus, você sabe, o seu pai, a sua mãe, quando você, criança, era instruído em casa como deveria se comportar em público, e em público você fazia tudo aquilo que não deveria, e o seu pai ou a sua mãe olhavam para você, você lembra desse olhar? Meus irmãos, eu lembro muito bem, eu lembro da minha mãe, que graças a Deus está viva, a minha mãe olhava e ainda piscava o olho assim como quem dizia, entendeu meu olhar, né? Aquela piscada de olho, irmãos, arrebentava com a minha noite, a minha noite acabava ali, Jesus olhou para Pedro como quem diz, Pedro, lembre-se, eu te disse que você estava prestes a cair, lembre Pedro, você não foi humilde, você se considerou forte, tão forte, que me retrucou e disse, Senhor, qualquer um destes pobres discípulos poderão te abandonar, eu, Pedro, não, Pedro, de modo nenhum, Senhor, te abandonará, este Pedro, irmãos, não acreditou que Jesus Cristo teria uma solução para aquele grande problema que era a prisão e todo escárnio, toda zombaria que se seguiram à prisão, ele não acreditou que Jesus teria sim poder para vencer a religiosidade maldita que queria anulá-lo, ele não conseguiu acreditar que o Senhor teria uma solução para suplantar o tribunal dos homens, esse Pedro que estava agora atordoado, sim, ele sabia, negou a Jesus e o galo cantou, ele sabia, esse homem, um confuso seguidor de Jesus, entristecido, verso 52, hoje diz isso, que ele dali saiu chorando amargamente, esse Pedro, agora não tinha mais o que dizer ao Senhor, não tinha mais o que dizer a si mesmo, ele estava nas mãos de Deus, meus irmãos, estudando a história de John Wesley, fundador do movimento metodista, que deu origem à igreja metodista, John Wesley viveu no século XVIII numa Inglaterra em grande dificuldade, empobrecida, havia uma necessidade de reavivamento da fé na Inglaterra, John Wesley, ao falar da sua própria experiência com Deus, ele que era o 15º filho do pastor Samuel, um pastor anglicano, ele disse o seguinte, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão, certamente, irmãos, era preciso agora que Pedro conhecesse o poder da ressurreição de Cristo, para que ele mesmo experimentasse ressurreição dele, da vida dele, o Pedro, convertido a Cristo, precisava ser santificado a Cristo, de tal modo que o mundo fosse retirado dele, e aqui então, a palavra de Deus por graça, nos anima e nos apresenta um 2º Pedro, que eu quero chamar de o discípulo transformado, sim, aqui nós encontramos na palavra de Deus, um homem que conhece o Senhor ressurreto, o Cristo vivo, aquele a quem Pedro negara por 3 vezes, agora, meus irmãos, vejam a graça de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta a Pedro, diz a palavra de Deus, que são dadas outras 3 oportunidades, para que Pedro confesse obediência ao Senhor Jesus Cristo, esse texto, de fato, nem sempre, em suas interpretações, guarda concordância entre todos os que o interpretam, mas meus irmãos, entre 4 ou 5 sérios comentaristas bíblicos, eu encontrei esse ponto comum, todos eles concordam, que a palavra de Deus sugere que o Senhor Jesus Cristo deu a Pedro a oportunidade de por 3 vezes confessá-lo, para que cada uma dessas confissões fosse uma espécie de suplantação de cada uma das negações de Pedro, negou 3 vezes, tem agora Pedro, 3 oportunidades de confessar que Jesus Cristo é de fato seu Senhor, o Senhor agora querendo restaurar Pedro, a fim de que Pedro superasse a sua imaturidade, lhe deu a oportunidade de afirmar o seu compromisso com Cristo e com o serviço de Cristo, o serviço no reino do Senhor Jesus Cristo, dois verbos para a palavra que é traduzida como amar são aqui utilizadas, dois verbos diferentes para a mesma ideia na nossa língua, que é a ideia de amar, nas duas primeiras perguntas, o Senhor Jesus Cristo utilizou o verbo agapau, significa um compromisso ardente, um compromisso sério, um elevado compromisso, e Pedro, segundo o texto nos informa, responde com o verbo fileo, significa uma amizade, sim, mas o Senhor pergunta a Pedro com grande ênfase, é um amor ardente, é uma amizade que ultrapassa o coleguismo, Pedro, meus irmãos, segundo o que a palavra de Deus nos informa no verso 15, ouviu do Senhor Jesus Cristo, você me ama muito mais do que os outros que estão contigo, Pedro estava cercado de homens que estavam pescando com ele, era tudo que Pedro tinha, Jesus morreu, os discípulos se diluíram, Pedro reúne alguns pescadores e volta para pescar, nada consegue pescar, Jesus aproximando-se, dá uma solução, pescam 153 grandes peixes, uma rede cheia, Jesus então prepara ali o cenário para uma boa refeição, e então começa a conversar com Pedro, então diz Pedro, você me ama de verdade, é um amor ardente, é um amor sincero, Pedro diz Senhor, tu sabes da minha amizade contigo, o Senhor sabe que eu sou teu companheiro, então o Senhor Jesus Cristo no verso 15 diz, apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, Pedro, é que compromisso com Cristo, irmãos, sempre significará compromisso com o povo de Cristo, é que amar a Deus sempre está conjugado com o amor ao irmão, é que é mandamento do Senhor que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós nos amamos, então o Senhor diz, vem me amar Pedro, e então demonstre amor com aqueles que são meus, com aqueles que me pertencem, segunda vez o Senhor diz, Pedro, deixe-me te explicar melhor, você me ama de verdade, sinceramente, de todo o coração, Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu estou contigo, Senhor, o Senhor sabe no fundo, no fundo, que eu sou do teu grupo, meus irmãos, é quando o Senhor então pela terceira vez muda, ao invés de utilizar agapau, utiliza-se de filéu, Pedro, então, você é meu amigo mesmo, e Pedro então se entristece quando diz, Senhor, agora eu entendo as tuas perguntas, eu não sou só teu amigo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu quero que fique muito claro o verso 16, o Senhor sabe que eu te amo, tu sabes todas as coisas, eu sei que o Senhor venceu a morte, e não há mais por que duvidar, o Senhor é o próprio Deus, só Deus pode curar um homem enfermo, ressuscitar um morto como ouvi, e eu já sabia quem era o Senhor, mas agora o Senhor ainda me dá a oportunidade de vê-lo ressurreto, o Senhor morreu mesmo, sabemos disso, o Senhor teve o seu corpo sepultado, sim, um grande grupo de soldados romanos esteve contigo no seu sepulcro, impedindo qualquer ação para resgatar o seu corpo, o Senhor ressuscitou, ninguém conhece o seu corpo, eu sei quem o Senhor é, Senhor, deixe-me te dizer, o Senhor que sabe todas as coisas, eu agora entendo o Senhor, eu agora entendo muito mais tudo o que o Senhor disse, quando o Senhor dizia que derrubaria o templo e o rei e ficaria em três dias, eu agora entendo o Senhor, quando o Senhor encanado a Galileia transformou água em vinho, eu agora entendo o Senhor, quando o Senhor disse a tantos como falou a Nicodemos, como falou a Zaqueu, como falou a mulher samaritana de nova vida, Senhor, eu agora entendo o Senhor, o Senhor sabe de tudo, eu disse que eu estou contigo, mas o que eu quis dizer é que eu te amo, e o Senhor então diz, pastoreia as minhas ovelhas, essas três respostas, irmãos, a meu ver, significam que agora Pedro, vendo o Senhor Jesus Cristo ressurreto, estava dizendo que aceitaria suas ordens, as ordens do Mestre, Senhor, queres que eu pastorei tuas ovelhas, eu serei pastor de ovelhas, e esse homem, irmãos, segundo que a palavra do Senhor nos apresenta de fato amou a igreja de Jesus, e morreu pelo Senhor em sua igreja, em segundo lugar, Pedro estava dizendo que submeter-se-ia a vida, ou submeteria a sua vida a vontade do Mestre, submeter-se-ia ao Mestre naquilo que o Mestre quisesse fazer com ele, Senhor, eu aceito tuas ordens e me submeto a quaisquer circunstâncias que o Senhor tiver preparado para mim, mas também significa que ele decidiu cuidar da obra do seu Mestre com amor, não de modo protocolar, não porque ele era imposta a obrigação tão somente, mas porque ele agora queria amar de verdade tudo o que era amado pelo seu Senhor, e isso incluía assim, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, agora sim, Pedro, sinceramente arrependido e entregue a Cristo, é um discípulo transformado, meus irmãos, olhem para Lucas 22, no verso 32, quando o Senhor Jesus já havia rogado por Pedro para que ele não desfalecesse, porque, segundo Lucas 22, 32, o Senhor que tudo vê, estava enxergando um Pedro que o veria ressurgindo dentre os mortos, que apareceria vivo e vencedor sobre a morte, e então Pedro agora convertido também a ressurreição do Senhor, seria um crente melhor, um discípulo fortalecido que fortaleceria a muitos, lembre-se de John Wesley, ele que disse que a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão, esse homem foi para os Estados Unidos no século XVIII, para a Virgínia, para pregar o Evangelho a nações indígenas, e ele estava numa embarcação indo para o Novo Mundo, América do Norte, quando aquela grande embarcação foi sacudida por uma grande tempestade, e ele temeu a morte, John Wesley registra em seu diário que o grande temor dele era a morte, filho de pastor, criado na igreja anglicana, igreja cristã, igreja evangélica, num país de tradição cristã, ele mesmo temia muito a morte, enquanto esse barco era sacudido pela tempestade, ele viu um grupo de morávios, grupo evangélico, cantando louvores ao Senhor, orando, e ele ouviu quando alguns estavam dizendo, Senhor, se chegou a nossa hora de receber o chamado final do Senhor, e se chegou o momento da morte, nós já estamos te louvando porque nós te veremos, e ele foi impactado pelo testemunho dos irmãos morávios, porque ele mesmo, cristão, professo, filho de pastor, indo aos Estados Unidos pregar para que houvesse conversão entre indígenas, ele estava o tempo todo atemorizado, e se tiver chegado o momento da minha morte, havia um grupo de cristãos dizendo, Senhor, será que chegou o nosso momento de estar com o Senhor, que pensam, se o momento chegou, recebam os nossos louvores e cantavam e oravam, parecia que nada de mal estava acontecendo, Wesley diz, parecia que eles estavam na bonança, não parecia que estava em meio uma tempestade, eu estava na tempestade, e ele olha para o céu escurecido e em meio a tempestade diz, estou indo a América converter os índios, mas quem me converterá? A minha oração, é que você se faça essa pergunta também, eu já ouvi falar que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte, venceu Satanás, o grande opositor do Senhor, o nosso acusador, o sagaz e mentiroso inimigo da igreja, o Senhor Jesus Cristo venceu a desesperança, o Senhor Jesus Cristo venceu a religiosidade fria, o Senhor Jesus venceu o pecado, o que isso significa para você? Qual mudança profunda acontece em seu viver cada vez que você medita na ressurreição de Cristo? Seja mais que um seguidor qualquer, seja esse discípulo eficiente, o discípulo que num tempo de apostasia ao nosso tempo, em dias de incredulidade, nossa época, dirá, eu não apenas seguirei a Jesus como o imaturo Pedro, mas eu sei que Cristo vivo está e é comigo, eu sei que o Senhor está vivo e se importa comigo a ponto de dirigir meu viver, cada passo, seja então você o discípulo transformado pela mensagem da ressurreição, pela mensagem do Cristo vivo, exaltado aqui nessa noite. Quando falamos da Páscoa, lembramos-nos da Páscoa judaica que celebra a resposta graciosa de Deus ao clamor de um povo oprimido numa terra de opressão no Egito, com mão forte por meio da liderança de Moisés, o Senhor retira o seu povo que com ele pactuado teve a vida poupada e foi conduzido para fora da terra da escravidão para encontrar nova vida na terra prometida pelo Senhor. Quando falamos da Páscoa hoje, nós falamos da Páscoa cujo centro é Cristo. Todos que não conheciam ou não conhecem a Cristo estavam ou estão vivendo num Egito espiritual. São escravos de Satanás. e vocês sabem, escravos não opinam, escravos são escravizados. Não conseguem ver perspectiva de vida feliz, a não ser que sejam retirados por um Senhor forte, poderoso da terra da escravidão. Esse Senhor é Cristo Jesus que dando a mão ao homem o conduz a uma nova vida, perdoando, anulando todas as acusações do inimigo, posto que perdoado o homem não deve mais ser acusado pelos pecados que cometeram. Jesus então, ao transformar esse homem, essa mulher, esse indivíduo perdoado em filho seu, em servo seu, passa a conduzi-lo na nova vida, na terra prometida que é a nova vida em Cristo, a nova vida do Evangelho. Queira Deus, que você celebre a Páscoa dizendo, foi a morte de Cristo, vencendo a morte, o pecado e Satanás, o mundo e o que nele há, que me dá a oportunidade, essa morte me oportuniza o conhecimento de uma nova vida, e crendo em Cristo, o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, você hoje deixe o Egito sem olhar para trás, e olhando para Canaã, alegre-se com a nova vida que há em Cristo Jesus nosso Senhor. Se você crê em Jesus Cristo como seu salvador, aquele Senhor vencedor, ressurreto, eu posso te desejar uma feliz Páscoa.